Agora é pra vencer. Agora é meia-cinco. Manu! Estamos na liderança em todas as pesquisas, mas só chegamos até aqui porque temos o apoio de todas e todos que querem mudança. De quem é meia-cinco pra viver numa cidade cuidada com mais atenção? De quem é meia-cinco pra ter uma prefeitura que saiba ouvir as pessoas? De quem é meia-cinco pra ver o seu bairro tratado com mais respeito? Ela tem um olhar para a periferia que nenhuma outra mostrou ter. E de quem é meia-cinco pra valorizar a educação, cuidar da saúde e gerar empregos? A Manuela é a solução pros pequenos empresários dessa cidade. Agora é hora de mudar Porto Alegre com o apoio de todo mundo. Até de quem ainda não sabe que é meia-cinco. Se tu ainda não decidiu o teu voto, eu te convido. Vem com a gente. Nós vamos governar para todas as pessoas. Com diálogo e respeito. Pega a tua máscara, a caneta e o documento pra votar meia-cinco em segurança. Vem com a gente mudar Porto Alegre. Agora é meia-cinco. Chegou a vez dela. Primeira prefeita mulher da sociedade. Vamos! Vamos, Alegre, pra voar. Meia-cinco agora é ela. Agora é ela. Vamos, ela.